A deputada federal Ana Perugini, de São Paulo, não é a autora, mas a relatora do projeto de lei do deputado federal Carlos Manato, do Espírito Santo, que obriga a existência de salas de apoio à amamentação em órgãos públicos federais. Apresentou o substitutivo que amplia a obrigação às empresas privadas e aos órgãos públicos estaduais e municipais. Avaliei como inadequado o projeto original, com mais pertinência ainda, considero também inadequado este substitutivo. Ainda mais que somos uma federação, o governo federal não pode impor obrigações como essa a estados e municípios. Até a próxima.